E aí, agora Alô, Bahia Brasil, bom dia Hoje, 1º de janeiro de 2020 Olha onde a gente está No Ferro Monte E vamos a caminho de Salvador Alô, cinegrafista Olha que água azul bonita Tá vendo? Olha Olha, eu vou te dar Eu não vou te dar Eu vou te dar Eu não vou te dar Eu não vou te dar Não, não me deem Eu não vou te dar Boa dia. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Boa dia.